Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma oportunidade, tá bom, de rentabilizar o teu capital de maneira 100% automática, tá? Esse software já rendeu mais de 800%, eu vou provar pra vocês mostrando também resultados em conta reais e não apenas uma conta, contas minhas e contas de amigos meus, que eu não vendia, eu não compartilhava isso daqui com ninguém, a não ser com alguns amigos meus, e aí veio a ideia do negócio de montar isso daqui pras pessoas. Então aí eu preparei uma estrutura, enfim, validei de maneira muito mais profissional e hoje ele é um produto, tá ok? Já adianto pra vocês que eu não tenho taxa de adesão, não cobro pra entrar nesse projeto, a rentabilidade é em cima da performance que eu ganho, Então isso, acredito que chama muita atenção das pessoas quando quer entrar no projeto, tá legal? Então vamos lá, pra quem não me conhece, eu já tenho desde 2017 no mercado financeiro, opero desde índice, dólar, derivativos, já operei bastante juros, pra quem não conhece juros futuros, DI e Forex também, e atualmente esse software é desenvolvido pra operações automatizadas no BR-A50, pra quem não conhece, ele é um índice dolarizado, mais à frente eu falo com vocês. E eu desenvolvi ele pra que eu conseguia, né, pra que eu conseguisse rentabilizar em torno de 0,5%, 1% ao dia, né, e se vocês pararem pra analisar isso que eu tô mostrando pra vocês, é factível, né, por quê? Aqui embaixo, vocês estão vendo resultados aqui de 50% ao mês, tá vendo? 28%, 67%, 31%, e isso é com base em 100 dólares, tá? E eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma conta dessa, né, que eu validei, operando com 100 dólares, e eu vou mostrar os últimos lucros que a gente obtivemos, tá legal? Então, pra vocês pararem pra analisar, acho que o pior mês aqui foi 17 dólares, isso significa 17%, tá bom? Então, ele é, sim, um software rentável a médio e longo prazo, tá bom? Vamos lá, aqui eu tenho um backtest dele rodando, né, que ele tá operando, ele vai operar na sua conta de maneira 100% automática, tá bom? Então, eu instalo pra você, deixo tudo reguladinho, configuradinho, entendeu? E gerenciável, tá ok? O aporte mínimo, a gente vai falar sobre gerenciamento aqui agora, tá bom? Pra que você entenda que, além de ser muito assertivo, de a gente ter apenas um mês negativo, a gente tem o risco, né? O risco, ele existe, porém ele é inerente ao ganho, né? O risco e o lucro, eles andam junto, tá legal? Aqui, ó, a gente tem a nossa curva de capital, né, por período. Se vocês olharem pra analisar o ponto zero até o lucro, ele é bem escalável. A gente teve apenas um loss full, né? E a gente vai mostrar isso aqui agora, tá bom? Vamos lá. Eu gosto de deixar bem esclarecido porque quando você tá entrando num software desse, as pessoas é muito iludida, né, ainda mais aqui no Brasil com resultados mirabolantes, etc e tal. Então, eu gosto sempre de olhar o pior cenário, né, pra depois apresentar a proposta. Então, se você ficar, nossa, se o pior cenário, né, ficar, não ficar, por exemplo, assim, ah, eu gostei mesmo assim, então significa que você vai gostar do projeto, tá? Então, o meu pior cenário com base em 100 dólares, o que que eu fiz? Eu peguei e falei, cara, eu gostei do robô, configurei, é o meu operacional, eu coloquei em conta real e falei, eu coloquei 100 dólares na corretora, eu vou mostrar isso pra vocês. E o meu pior cenário de todos foi um dia que o mercado não teve conserto mesmo, não deu pra gente sair da operação, eu perdi 100 dólares. Tá vendo aqui, ó? Porém, nesse patamar, nessa altura do campeonato, eu já tava com 300 dólares de lucro. Então, não quebrou. É o que eu falo pras pessoas, né, muita gente fala, poxa, Maicon, mas você tá mandando colocar 100 dólares e o risco máximo é 100 dólares, né? Não é o stop do trade, pode ver os stopzinhos aqui, ó, tudo curtinho, tá vendo? Do stopzinho curtinho. Mas aconteceu, é um robô, uma inteligência, que um determinado dia do mercado, ele me levou meu dinheiro. Eu vou fazer o quê? Isso é automação, né, então a gente tem que mostrar isso daqui. Mas pode ver, ó, os outros piores cenários, o maior que foi, foi 14. Então, isso aqui foi um negócio muito atípico que aconteceu. Pode acontecer de novo? Sim, pode. Tá legal? Mas aqui o que eu penso, né? Imagina que você entra hoje, você lá tá com 100 dólares, vamos supor que você colocou 120 por garantia. E você tá negociando, você ganhou 1, 2, 3, tá ganhando ali, tudo certinho. E fechamos o mês com 50 dólares, entendeu? De lucro. Porém, você pegou o próximo mês e aí no primeiro dia deu um prejuízo de 100, que é o prejuízo máximo que ele pode dar, né? Prejuízo máximo. O que que vai acontecer? Você perdeu 100 dólares? Não, você perdeu 50, porque você já ganhou 50 aqui. Então, é assim que você tem que pensar, né? Isso é gerenciar risco em day trade, tá, pessoal? Não é gerenciar risco de negócio. Aqui, gerenciamento de risco de day trade, isso eu entendi e aprendi na Ásia, tá bom? Com traders renomados que operam em fundos de investimento. Que é o quê? Nunca coloque na corretora mais daquilo que você pode perder. Isso é fato, entendeu? Por quê? Porque imagine que você, poxa, eu tenho 1.000 dólares, porém, eu não quero arriscar perder tudo. Por que que você vai colocar 1.000 dólares na corretora, entende? Não faz sentido. Então, você coloca quanto? Ah, eu vou arriscar, então, 200, porque se der errado, eu tenho ainda mais 4 ou 5 chances de erro, entendeu? Então, você vai operar o meu operacional, porém, com lucros e prejuízos dobrado, né? Você vai por 200 dólares, porém, você vai ganhar também dobrado. Aqui você estaria com 600 e teria perdido 200, mas você está com o quê? Com 1.000 dólares guardado. Então, você tem mais 4 chances de recomeçar. E esse é o intuito de qualquer day trader, mas não é ensinado, né? Então, não vou entrar nesse patamar, mas eu tenho que deixar claro para você. Então, poxa, eu falei, meu, aqui eu ganhei, aqui com os meninos aqui, eu já ganhei, por exemplo, 200 dólares, mas eu perdi 50. Então, poxa, vale a pena o risco, entende? Vale muito a pena o risco. Aí, vamos lá agora, para o lucro. Qual foi o maior lucro que a gente teve nas negociações? 4, 3, 2, 2, isso é com base em 100 dólares. Então, se a gente teve 4 dólares de lucro, poxa, é muito bom. Isso é bom, é 4%. Isso é num dia, day trade. Entendeu? Então, vale muito a pena você negociar com o software que deu uma lucratividade dessa. A gente busca em torno de 0,5%, 1% ao dia, né? Esses dias são bem atípicos de fazer 4%, 3%, né? Tanto é que eu mostrei para você aqui que a média que a gente tem mensalmente falando é em torno de 30%, né? Um mês pelo outro, né? Em média de 30%. Tá legal? Vamos lá agora. Agora eu quero mostrar para vocês dados em conta real, tá bom? Para que vocês não se iludam com resultados, tá? Vamos lá. Não, isso aqui é outra coisa, né? Operação anual. Isso aqui é uma conta que começou agora, tá, pessoal? Vamos, deixa eu pegar aqui. Essa conta aqui. Tá, não. Isso aqui é uma conta maior. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. VPS1. Essa daqui é uma outra conta. Vou pegar uma conta menor. Pronto. Aqui, ó. Isso aqui é uma conta, tá bom? Operação em... Operação analisando em conta real, ó. Tá vendo? Pode ver que não tem nada de conta demo aqui. Já teve 177 dólares de lucro. Tá legal? Essa é uma outra conta. 87 dólares de lucro. Pode ver. Igual eu falei, tá vendo? Ó, vamos ver o melhor cenário e o pior cenário, ó. Tá vendo? 5 dólares e o melhor cenário, 5 dólares. Entendeu? Então, meio que 1 para 1. Tá legal? Isso daqui é uma conta que eu comecei, na época, com 100 dólares e já está com 177 de lucro, ou seja, 177%, tá bom? Então, é uma conta com um resultado bem legal. Vamos lá. Essa é uma outra conta. Isso aqui, pessoal, olha, foi um erro da corretora, né? Eu tenho como provar aqui, vocês vão ver. Que, na verdade, foi um erro até um pouco meu. Que, no dia, eu tive que pedir para a corretora redefinir a minha senha. Na verdade, pedi para ela reenviar a minha senha e eles redefiniram. Aí, eu perdi o acesso do meu robô. Aí, passou do horário. Ele finalizou no lucro. Porém, como é um robô, ele não enviou a ordem de encerramento. Então, aí foi erro deles, né? Esses 31 dólares. Vocês vão ver aqui, ó. Mesmo com os 31 dólares de prejuízo, eu obtive 100 dólares de lucro, entendeu? Mas, eu vou mostrar para vocês aqui. Ativos, todos os ativos que teve... Aqui, ó, tá vendo? Eles me reembolsou. Tá vendo? Então, não foi... Foi 130% aqui de lucro, entendeu? Porque eles me reembolsou. Pode ver, ó. Da corretora isso daqui, ó. Não sou eu, não, né? Aí, não contabilizou. Tá vendo? Então, tipo assim, foi 130% aí. No caso, vamos pegar só o BRA50, que é o que a gente opera, tá? Foi 101, mas aqueles 30 lá que não foi... Não foi e arrumeu, né? Na verdade, foi ou não foi, né? Mas eles identificaram que eles fizeram cagada lá, porque eu só pedi para enviar minha senha novamente, se eles pudessem, e eles redefiniram. E aí, eu perdi o acesso do meu robô. Aí, mandei e-mail, mandei print, tudo certinho na conversa. Eles resolveram para mim, tá legal? Enfim, esses aqui são outros resultados aqui, de outros softwares meus, né? Que não está rodando agora, porque é início de ano, né? Mas pode ver, conta em dólares aqui, todas as minhas contas em dólares, né? Conta real, tá vendo? Tudo certinho. Todas as contas que eu mostrei para vocês são contas reais. Tá legal? Então, o que eu quero que você entenda, né? E o que eu quero te propor? Quero que você entenda, que eu estou te mostrando um negócio muito branco no preto, sem necessidade de, tipo, te iludir, de falar para você, falando, não, vem aqui. Não, não. Não tenho necessidade disso. Eu já ganho dinheiro na bolsa. Eu já venho da bolsa há cinco anos. Entendeu? Meu negócio é muito branco no preto. Mas eu quero que você venha ciente dos riscos, né? E venha disposto a ganhar dinheiro. Ah, Michael, eu tenho 500 dólares. Põe 100. Eu tenho 1.000. Coloca 200. Qual que é o meu risco máximo? É esse que eu estou te falando para você colocar. O risco máximo eu mostrei aqui. Eu coloquei 100 dólares, mas disposto a perder o 100. Mas eu já ganhei mais de 200% em todas as minhas contas aqui, tranquilamente. Tá bom? Então, tipo assim, se eu perder agora o meu risco máximo, mesmo assim eu não perco dinheiro. E essa é a chave de virada que pouquíssimos traders, principalmente no Brasil. Onde eu estudei, isso é muito normal, né? Traders fora da curva, que a gente chama, né? Porém, aqui no Brasil, isso é muito raro de se ver. Pessoas mostrando, falando, sendo branco no preto aqui, igual eu estou mostrando para vocês. Tá legal? Para você participar, você precisa ter uma conta na corretora. A corretora é a que tive trades. Não é ou não posso usar outra, porque não tem o ativo. Tá legal? Você, quando você instala o software, eu coloco na tua conta, né? Você precisa ter ou um computador, tá bom? Ou uma VPS, tá? Aí você baixa a plataforma, tudo certinho, cria a conta na corretora, baixa o MetaTrader 5 e eu vou e instalo para você. A única coisa que eu peço para você é o teu login e senha da plataforma, não é da corretora, não tem acesso a nada, só para eu acompanhar as operações para ver se está correndo tudo certinho. Tá legal? E, semanalmente, todas as sextas-feiras, a gente tem um acerto a ser feito, tá bom? O acerto é de 50% do lucro para mim e 50% para você. Tá legal? Por que toda semana? Porque isso eu corro um risco, eu libero para você o software mensal, entendeu? E todas as sextas-feiras eu faço o acerto contigo. Então, eu, para mim, é uma maneira mais segura para mim, tá ok? Agora eu estou me protegendo, né? E você será o meu parceiro. Pode ter toda a certeza do mundo, eu quero que você ganhe muito dinheiro, porque se você ganha, eu ganho. Inclusive, eu tenho um dos meus parceiros, né? Hoje ele está angariando capital de terceiros e administrando, passando uma porcentagem, utilizando o meu software, né? Ou já obtive proposta de fundos também utilizarem o meu software. Eles estão vendo só a questão de liquidez, né? Porque o BRA50 não é um ativo muito operado. Tá legal? Detalhe, a gente não aceita mais do que 100 contratos por posição, tá bom? Então, se você, ah, eu quero operar com capital maior e você vai precisar usar mais de 100 contratos, aí tem que criar dois, três, quatro softwares diferentes. Mas isso, a gente conversa, tá bom? Eu instalo tudo, deixo tudo configuradinho aí pra você, tá bom? Eu estou te propondo um negócio que acredito que pouquíssimas pessoas estariam entregando isso aqui sem custo e sem um valor de adesão. Eu não tenho valor de adesão. Por enquanto. Talvez futuramente, conforme a demanda do produto, a gente vai começar a ter. Então, se você está vendo esse vídeo agora, já é bom aproveitar, né? Porque aí você entra pro projeto, já sem taxa de adesão, você será um parceiro, você já tem, você está ganhando um negócio pronto, estruturado, o que é muito difícil. Desculpa. Que é um software validado. Eu te mostrei aqui o relatório em conta real. Vocês viram meus lucros aí, inclusive? Entendeu? E, de graça, né? A única coisa que você vai ter que ter, mediante o lucro, você dividir 50% comigo. Essa é a única coisa. A gente tem um grupo, né? Onde a gente troca ideia e conversa. Tem um canalzinho no Telegram também, onde eu passo algumas informações. Você fica responsável por olhar se está operando, se não está, né? Porque eu instalo no teu computador, ou na tua VPS, né? Eu não cuido dessa parte. O meu papel é instalar pra você e deixar 100% funcionando. Entendeu? O software. Depois disso, é você quem vai cuidando. Pode acompanhar pelo celular as operações, entendeu? Eu ensino você a baixar o MetaTrader 5 pra celular. Tudo bem certinho. E acompanhar as operações. A única coisa que eu vou ter acesso é o teu login e senha do MetaTrader 5, que é a ferramenta de negociação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Desculpa se eu deixei alguma coisa a desejar. Desculpa o vídeo extenso. Procurei ser o mais transparente possível, pra que você entenda que é um negócio bom, mas também envolve riscos, né? Mostrei quantas reais aqui operando. Agora vai de você tomar a sua decisão, tá bom? Eu não sei quantas pessoas eu consigo liberar no software, tá bom? Isso eu tenho que ver com o meu programador, mas a demanda, graças a Deus agora, pra quem eu mostrei o projeto, ela foi uma taxa de adesão de 80%, 90% das pessoas querem, porque não tem custo. O negócio é validado. Vocês viram aqui relatório, né? Vou até mostrar aqui pra vocês. Ele continua operando aqui, ó. Ah, ele parou, porque o mês de fevereiro, tem alguns dias que ele é mais lentinho, né? Porque é tique, é tique, né? Pra quem entende vai saber disso. Isso aqui é validado em tique, é tique, é tique. Então ele demora mais um pouquinho pra poder fazer a leitura, né? Mas ele continua negociando aqui, rentabilizando. Essa é a configuração. Eu deixo 100% instalado, na sua conta vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, tá vendo? Na tua conta fica. Tua conta vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Isso daqui é a sua conta. Vai ficar desse jeito. Aqui o gráficozinho, tudo bem certinho, configuradinho, tá bom? E você vai acompanhar os resultados das negociações aí diariamente, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Pra você fazer adesão, basta entrar em contato comigo. Algum lugar dessa página vai ter o meu contato. Fala que você quer adquirir, entendeu? E a gente dá o procedimento. Te oriento em tudo. Criar conta na corretora, depositar o saldo, envia por Pix mesmo, muito rápido. Entendeu? Tudo em seu nome. E aí eu configuro tudo pra você e a gente já começa a rodar e rentabilizar juntos, beleza? Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.